Mas tem a notícia boa aqui no Correio do Estado, o Índio, esse eu consigo mostrar, essa aí, não, não é essa que eu quero, não, é ao lado dessa da manchete aí, ao lado da manchete, para cima, aí, para cima. Então, a notícia é boa, não é? Geração de empregos tem o melhor resultado desde 2013, aponta a Cajéb. Que bom, né, que essa notícia fosse uma notícia para o Brasil inteiro, mas essa notícia é apenas para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é o, provavelmente, eu não consegui, mas pelo menos é, né, um dos estados, é o Estado brasileiro, onde houve aumento de emprego, houve queda do desemprego, porque no resto do Brasil aumentou. E hoje nós estamos com quase 14%, quase 14,5% de desempregados. Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo na geração de empregos, empregos formais, em 2020. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Cajéb, divulgados ontem, apontam que no ano passado foram criadas 14.173 vagas. É o melhor resultado desde 2013, quando o Estado gerou 21.071 empregos formais. A indústria foi destaque com 6.500 vagas. Aliás, tudo surpreendeu, né, porque a indústria não tem sido destaque no Brasil, a indústria não tem sido destaque em lugar nenhum, e a indústria que é um destaque extraordinário aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, em matéria de mercado de trabalho. Aí explica, né, por que que o Mato Grosso do Sul consegue também resultados, bons resultados no combate ao coronavírus. Por que aqui o governo está preocupado em fazer governo, está preocupado em governar. Primeiro porque o Azambuja não é candidato à reeleição. Tá tranquilo, não precisa. E quando ele foi candidato, quando no primeiro mandato, a ação dele também não era muito diferente. Ele nunca foi um governador apontado, dirigido para o processo meramente eleitoral, como tem acontecido em São Paulo, como acontece no Brasil hoje, né. O Dória está preocupado em ser candidato a presidente da República. O Bolsonaro está preocupado em derrotar o Dória antecipadamente. Então, e a gente é que paga, né. Na guerra entre o rochedo e o mar, o marisco é que se lasca, né. E a gente está aí fazendo o papel de marisco nesse país mal administrado, nesse país mal gerido, nesse país de leite condensada. Então, eu louvo, né, o estado de Mato Grosso do Sul, não quero aqui, eu faço a referência, não tem nenhuma bajulação, nenhuma puxação de saco, mas tem que reconhecer o trabalho que é feito pelo governador em Nova Zambuja. Completamente diferente daquilo que é feito no Brasil, né. Completamente diferente daquilo que o Bolsonaro está fazendo para o Brasil. O governo tem que estar preocupado com o estado, com a governança. Não tem que ficar preocupado com, ligado, né, inteiramente ligado na questão da reeleição. E eu falo inteiramente ligado, vidrado, obcecado pela reeleição, não pelo próprio Bolsonaro, que ele tem até mantido uma certa descrição, mas pelo grupo dele, né, pelas milícias dele, milícias midiáticas dele, que fala tudo e no final foi lá Bolsonaro 2022. Quer dizer, então, está esse pessoal aí, está preocupado apenas com a reeleição, não tem a menor preocupação em se fazer uma gerência, uma governança capaz de tirar o Brasil do atoleiro que se encontra. E que, é claro, a gente tem que reconhecer, o coronavírus ajudou, né, a empurrar esse país para o buraco, até porque o governo brasileiro não teve o menor cuidado, a menor equidade em cuidar do país, em cuidar da nação, em comandar esse processo de combate ao coronavírus. A gente nota que, nos estados, nos países, onde os governos priorizaram o combate ao coronavírus, houve um controle, né, controle que conseguiu compatibilizar as atividades de combate ao coronavírus com as atividades empresariais. É claro que, na maioria dos países, não houve uma contribuição por parte da própria população. A pessoa acreditou que não acabou, já passou e vamos... Aliás, esse vírus aí enganou toda a população, não enganou a ciência, né? A ciência não foi enganada, porque está todo mundo, todos os infectologistas, está todas as organizações de saúde, inclusive a OMS, alertando a população. Olha, não acabou, é alarme falso, vai voltar. Então é preciso manter todos os cuidados. E agora, gente, todo o cuidado que tem que ter, todo o cuidado que tem que ter, que tem que haver nessa peleja aí, nessa luta contra o coronavírus, é com a questão do isolamento. Esse preventivo aí que o pessoal inventou, esse tratamento precoce, isso aí não tem nada a ver. Tem nada a ver. Pode tratar, tal. Você tem que dar algum remédio. Agora, o grande remédio é a vacina. Não adianta fugir disso, né? Porque eu vou tomar, deixa eu pegar a minha listinha. Pegar, tomar cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. Não adianta, quer dizer, tudo pode adiantar, até porque tudo previne. Até a vacina contra a gripe, ela termina prevenindo. Prevenindo por quê? Porque ela te dá resistência orgânica para você. Como a vitamina D também dá. Agora, dizer que cura depois que pega, companheiro. O negócio é o seguinte, é evitar pegar. Porque depois que pega, aí o bicho pega. Ah, mas a maioria não está morrendo. Ainda bem que não está morrendo a maioria, né? Mas quem não morre, fica com sequelas. Geralmente, a maioria, sobretudo, acima dos 40 anos, se não morre, fica com sequelas. Sequelas que vão atazanar, que vão encher o saco de sua vida para o resto da vida. Então, vai com calma, vai muito devagar com a dor, que o santo é de barro. Eu quero falar ainda hoje, no programa de hoje, sobre as eleições na Câmara dos Deputados e no Senado da República para a eleição do presidente, a eleição da mesa, que vai ocorrer no comecinho deste mês. O fluxo de umidade que vem da região norte do país ainda vai provocar várias pancadas de chuva em áreas do centro-oeste nesta sexta. O tempo fica mais instável, com várias pancadas de chuva, especialmente no sul de Mato Grosso do Sul e nas áreas de Mato Grosso próximas ao Amazonas e à Rondônia, inclusive na região de Vilhena. Nas demais áreas dos dois estados, o dia começa com bastante o sol e chove entre a tarde e a noite. Também há possibilidade para algumas pancadas isoladas no fim do dia, no estado de Goiás e no Distrito Federal. Em áreas do extremo-leste de Goiás, principalmente nas áreas próximas a Minas Gerais e ao oeste da Bahia, o tempo fica firme e sem chuva. Na capital federal, mínima de 16, máxima de 30 graus e em Cuiabá, mínima de 23, máxima de 33 graus. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie. Porque juntos, chegamos mais longe. Muito bem, voltando aqui com o programa Sérgio Cruz pela ViaMorena.com Vamos completar essa história aqui do coronavírus, né? Aliás, no programa de hoje, no programa do B, de manhã, aliás, não foi, né? Não foi. Mas está aí nas redes sociais o comentário da minha crônica de hoje onde eu falei sobre o negacionismo, né? Uma coisa absurda, né? Eu também já falei sobre esse assunto aqui da influência de igrejas, alguns médicos, tem médicos que é contra a vacina. Tem uns que são contra por convicção e apontam uma série de razões e eu sou contra por isso. E que também é só palpite. Só palpite do médico, né? que não conseguiu provar nada contra a vacinação. Nós temos aí mostras, né? Sobretudo da vacinação da paralisia infantil, a vacina da gotinha, que ela realmente acabou com a paralisia infantil no mundo. Não foi o tratamento, não tem tratamento para a paralisia infantil. Não foi tratamento, foi a prevenção, a imunização. Tem várias, citando apenas doenças, né? Tem várias doenças que não adianta remédio, que não cura, mas que podem ser prevenidas pela vacina. O coronavírus é uma doença incurável, né? Ela se pegar a pessoa com comorbidade, porque em verdade o coronavírus ele não mata. O que mata é o coração. O que mata é o pulmão. Então, se você não tiver o pulmão preparado, se você não tiver o coração batendo numa boa, se você tiver qualquer comorbidade, qualquer doença que você tiver, doença pré-existente, você não vai morrer de coronavírus, você vai morrer daquela doença que vai ser agravada pelo coronavírus. O coronavírus vai apenas antecipar a sua morte, antecipar a sua enfermidade. O coronavírus é, como diz o Bolsonaro, uma gripezinha. É uma gripezinha. Mas que tem o poder te encher o saco de agravar outras doenças que você já tem, que você trata, tal. Ela chega se você tiver com baixa imunidade, simplesmente ela te mata. Seja jovem, seja idoso, não tem problema de idade. O coronavírus não tem idade. O coronavírus tem a oportunidade de achar o seu corpo desprotegido e te levar. Então, e não tem remédio, tá? Não tem remédio. Ah, porque eu vou dar cloroquina, vou dar azitromicina, vou dar, fazer um pacote, vou dar, tal. Cura do coronavírus aquele que não ia morrer. Tá? Aquele que não ia morrer, aquele que estava com boas, excelente imunidade, estava tranquilo, preparado para enfrentar a doença, esse aí não ia morrer. Não ia morrer mesmo. Você dá o remédio que você vai dar para ele, tem apenas o efeito muito mais psicológico do que o efeito prático para curar. Então, o que vai curar? Eu estou falando aqui, não é por adivinhação, não. Eu estou falando aqui, aquilo que eu aprendi no decorrer deste ano inteiro, fugindo, escapando do coronavírus. Então, não vem com essa de que vamos dar o kit e tal, porque o kit não adianta. Ah, mas se não, se não, também se não, não cura, também não vai, não vai matar. O problema é que não cura e pode matar. Tá? Esse negócio de tomar cloroquina aí, tem recomendação médica, cloroquina, ah, mas é um remédio que já tem muitos anos na, que está sendo usado. A ivermectina é usada, inclusive, pra gado, né? Há muitos anos, tal, tá. Mas se você não, se você tomar remédio pra gado, você pode ter uma grande surpresa no futuro muito próximo. Se você toma cloroquina, você pode ter uma surpresa daqui a pouco. Se você toma, pra que que serve a cloroquina? A cloroquina. A cloroquina serve pra, me parece, pra lúpus, né? Lúpus e pra malária. Lúpus e malária. Mas ela não foi aprovada pela Anvisa. Nem ela, nem a azitromicina, nem a ivermectina, nem a hidroxicloroquina ou cloroquina, nenhum desses medicamentos foi aprovado pela Anvisa para tratamento de coronavírus. Elas são aprovadas para uso em outro tipo de procedimento, em outro tipo de patologia e não no coronavírus. Então, esse negócio, essa história não funciona, é vaga e vaga. Então, tá na hora, né? Da população começar a acreditar na ciência. Então, pra que que nós temos cientistas? Por que que nós colocamos nosso filho na faculdade para ele estudar? Ele passa nove, dez anos estudando, passa a vida inteira pesquisando novos medicamentos, novas técnicas e de repente você vai ouvir o pastor da igreja, vai chegar lá e vai dizer que a vacina é sangue de Beuzebú, que vai tentar te convencer que a vacina vai causar câncer? você tem que escutar o seu pastor, o padre, na hora em que ele vai trazer a palavra de conforto, a palavra de Deus, porque o médico, porque o cientista, muitos são ateus, mas não é só o médico e o cientista, não, o advogado, o dentista, o economista, o jornalista, tem muitos que são ateus, mas todos eles sendo ateu ou acreditando em Deus, são filhos de Deus, o médico tem a vocação divina da cura, o pastor tem a vocação divina de levar a palavra de Deus, e só isso, só isso, pastor não vai curar ninguém, esse negócio de que pastor, Deus não precisa de auxiliar para curar não, então essa pantomime, essa persina da justiça aí, ciência, e a ciência é a mão de Deus, a ciência é a mão de Deus, não tem ciência para o mal, a ciência, sobretudo a ciência médica, é feita para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, então, estou falando aqui para pessoas que entendem disso, pessoas que formam opinião, pessoas que são capazes de convencer, e é para essas pessoas que eu apelo, está na hora de reagir, por que que o YouTube, o Facebook bloqueiam o Trump, e não bloqueiam esses pastores miseráveis que estão aí fazendo, criando cumplicidade com o coronavírus, essas redes sociais teriam que censurar, teriam que bloquear todos esses inimigos da humanidade, não se trata de liberdade de imprensa, mas você não pode ter liberdade para cometer o crime, você não pode ter liberdade para matar, e esses elementos, esses maus elementos, esses anticristos, estão agindo de uma forma totalmente medonha, estão sendo os mensageiros da morte, estão recomendados aos seus fiéis o suicídio, pela omissão, que eu vi na, eu não me conformo, eu vi o cacique falando, né, que o pessoal não vai, e ele muito bonzinho que são as redes sociais, mas índio não tem acesso à rede social, na aldeia não tem nem internet, são esses mensageiros que se dizem mensageiros de Cristo, é que põe na cabeça dos índios que eles não devem vacinar, porque Deus é contra a vacina, onde foi que ele encontrou isso, em qual livro do evangelho da bíblia ele encontrou essa ordem de Deus para não vacinar, eu quero que ele me mostre, que mostre, seja honesto, e mostre para o seu Big 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 Legenda Adriana Zanotto